o pessoal bom dia boa tarde boa noite rossi johnny terceira geração ok vou fazer um teste aqui pra ver qual chumbo que atravessa um pneu pneu de carro aro 14 ok o chumbo vai ser duelo twister pro rifle sniper 4.5 ok 4.5 lembrando que o teste é pra ver se for o pneu e não a pontaria tá bom eu vou atirar numa distância de 7 metros aproximadamente então o primeiro tiro duelo segundo disparo twist pro Esse disparo eu acho que pegou no arame Vou dar um outro com o Twist Pro Porque essa região parece que tem arame Agora é o disparo com o rifle Muito, muito disparo É Sniper Vejam bem Olha só Twister Pro E Duelo Atravessaram Estão aqui dentro O rifle Também atravessou Sniper também atravessou Só que eles bateram na parede do pneu e deve ter sumido no mundo Ok Vou pegar uma vareta ali rapidinho Aqui ele aqui Esse aqui é o O rifle Ele expande muito A hora que ele bate no pneu Ele expande Olha só Agora o Duelo Olha só Por que o Duelo perfura bastante Olha só O Duelo ele não deforma Deixa eu te mostrar aqui Continua redondinho O Twist Pro O Twister Pro Que é da Nautica também A pontinha dele continua perfeita Cadê? Aqui Olha só Continua perfeita a pontinha dele Então ele perfura bem Agora o rifle O rifle O rifle E o Sniper São chumbinho mole Então ele deforma muito Ele bate e vira uma Olha só Ele já engrossa bem mesmo A espessura Fica legal Mas todos atravessaram o pneu Ok? Deixa eu ver aqui É difícil Aí pronto Aqui Deixa eu ver Se vocês vão conseguir ver Olha lá É uma vareta de De fazer pipa Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver Onde que tá aqui o furinho Onde que tá o furinho 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 Não sei onde que tá o furinho Furou Mas desapareceu Aqui É que o pneu ele bate Cara E fecha na hora Olha só Atravessou também Twist Pro Ok? Tá ali a varetinha Lembrando que é Chumbinho 4.5 4.5 Com carabina Ross Johnny Nova Johnny Terceira geração Eles atravessam o pneu Nessa lateral E bate com uma certa Potência do outro lado Olha só Eu tô todo torto Aqui Beleza É isso aí E aqui na banda de rodagem Vou fazer um disparo Aqui na banda de rodagem Pra vocês verem O que que acontece Na banda de rodagem Só que tá difícil Pra equilibrar Aqui O pneu Aí Sim Deixa eu arrumar a câmera Aqui ó Vai ser mais Para cá Aí Não sei se vai dar pra ver Eu vou tentar tirar Mais ou menos Essa região Aqui ó Você vê Disparo 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 com chumbinho Duelo Disparo com chumbinho Rifle Beleza E Com Twister Pro Olha só Twister Pro Ficou 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 Vou fazer um Com o sniper Também Já aqui Eu tô fazendo Com todos É isso aí pessoal Olha só Olha só Veja bem Twist Pro E o duelo Ficaram cravados Aqui O sniper E o rifle Eles bateram Se deformaram Ele virou Uma moedinha Eles viram Uma moedinha Fica bem Deformado Então eles não Conseguem penetrar Ok Eles não Conseguem penetrar Porque como eu disse Eles viram Uma Eles se deformam Olha só Agora o Duelo E o Twist Pro Ele bate até no arame Aqui Bateu no arame E para Beleza pessoal É isso aí Rossi Johnny 4,5 Furando o pneu Para quem tinha dúvida A lateral do pneu Ela fura A parte da rodagem Não fura Porque a parte da rodagem É mais duro E tem os arames Agora a banda de rodagem A lateral A lateral Fura A travessa mesmo Então pessoal Abraço Fiquem com Deus Deem like Compartilhem Abraço Abraço